o salve salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo de PES 2021 mobile fazendo e hoje galera vamos jogar esse PES aqui beleza estou com 1840 moedas na Clube beleza eu tenho também 3.064.197 EP ou seja vou ficar juntando mais e mais deixa eu mostrar aqui os botões mostrar aqui os pontos de futebol esse aqui tem o 17.100 pontos de futebol beleza 70 dias para para esperar né uns 3.700 pontos de futebol beleza e também está chegando já está chegando já a atualização do futebol e futebol 2022 mobile 70 dias então dá muito tempo para ver para que isso chegue a atualização beleza mas é isso aí mano é como eu falo para você como eu falei para você aqui no vídeo anterior tá que o futebol que é anúncio de futebol 2022 mobile só no dia do lançamento beleza aí mas isso aí não é só no dia do lançamento é só no dia do lançamento beleza então dá muito tempo de chegar atualização beleza então não é só no dia do lançamento beleza então é isso aí 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 se sai uma novidade aqui no futebol eu trago tudo que tem aqui no canal beleza outras é tudo o tempo de atualização e se mantendo qualquer tipo de coisa então essas cartas novas que a panama está atualizando as medalhas vamos ter aqui tudo de futebol de qualquer liga e seleção que vão vir, beleza? vamos chegar, beleza? para a galera do console servir em uma modse, ou também para a galera do mobile se a panama trazer para a gente, na atualização agora para quem tem jogadores fraquinhos quando eles for sair do jogo, a panama vai nos dar os lendários que vão ter aqui para trazer no dia da autorização, beleza? se a panama trazer, por exemplo, para mim Claudio Taffarão se a panama me der, tá? no dia da atualização então aí em dia da atualização tá? aí vai ser, né? o melhor valor do jogo que eu vou até aqui, beleza? Esse era o substituto desse aqui, Ike Kassilas, porque eu vou tirar o Ike Kassilas e colocar o Tafarão se ele vir no noitinho, aí vai ser muito bom. Lembrando, dias 21 e 22 de maio, depois não caiu de sábado para domingo, teremos também a atualização do PES 2021 para a Futebol do Ike Kassilas. Tudo que tem novidade aqui no canal, beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Para quem é novado que quer assistir vídeos aqui no canal, se inscreva no canal e deixe seu like se você for novo. E compartilhe suas redes sociais, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e venha ser feliz, beleza? E se inscreva no canal e venha ser feliz. Que pariu, mano! Toda hora sobra porrada nessa porra aqui, mano. Desculpa que eu falo isso, mano. Mano, nossa senhora, não me dá mano, os copos até falam, mas não adianta, não é o jogo, não é o jogo, não tem o que fazer, não tem o que fazer nessa extrema, olha esse jogo, olha isso, os caras estão lançando, olha isso, os caras direto começam a ficar avançando, olha isso, os caras estão lançando, olha isso, finaliza 100 de bico, de bico Vai embora gente, não, vai For action, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, o cara de cor, olha isso, olha isso, nào Que fulho. Desculpa ter falado. Vai te amontar não, cara. Tá louco. Tá doido, velho. Olha esse jogo. Desculpa ter falado, mas... Desculpa ter falado de novo, mas não dá. Não dá. Não dá o jogo, mano. Desculpa ter falado, mas não adianta. Não dá o jogo, mano. Ah, vai te arrombar, julgo. Não, 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 não. Para, para, para. Calma. É, no. Calma. 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 Apoio não está preparado. Batei crossplês, não. Batei crossplês, não. Se eu vier no Nintendo Switch, não. Se eu vier no Nintendo Switch, não sei. Quero muito comprar o Nintendo Switch. É, vou comprar tudo, só no cartão de crédito. Vou comprar tudo? Eu, vou comprar tudo. Quando? É, quando eu tiver 18. Vai não, meu filho. O que? Como você não existe mais? Dinheiro? Mas como com dinheiro, mano? Se a gente não tem o que gastar, mano? Não, a gente paga com as parcelas do cartão. A gente só deve gastar Dinheiro com o que eu preciso Porque é com comida, com roupa Mas não é besteira, entendeu? Não, eu paga com as parcelas Pouco de dinheiro Não, quando eu vi no No letreiro Da Magalu que tinha chegado, né? Então a gente paga com as parcelas do cartão Mas era quando Quando tinha cartão, não era aquela Deu vontade de chorar Tá valendo mais não o cartão? Poder que não esquentou o feijão, viu? Pô, que inferno, velho Não, 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 não estou perto do banco de nada, não Não, não, rapaz, tá bom É de boa pra vocês não ver isso Não, 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 não é? Vamos lá. 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 No Brasil. 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 No Brasil.